Meu nome é Boneiro e também me chamo de Dôscas. Para me apresentar e compartilhar com o povo de Boneiro uma produção nova, literária, com o meu livro de palavras de um sílaba. Então, isso é que está destinado especialmente para nós chiquitinhos. Porque a minha vida foi zero. Porque o povo com isso aqui é muito, eu fiz zero. Tenho mais ou menos seis anos. E a minha vida, eu fiz um grupo de palavras que eu não conheço no apapamento. Porque é muito bacana que é buque. Então, a intenção é escolher um buque simples, de plástico, com uma palavra, uma palavra de um sílaba. Essa aqui é de tomo 1, mas nós temos já no Mac, mas nós temos de avisar. Tomo 2, tomo 3, tomo 4, tomo 5, tomo 6. E também tem seis sílabas. A intenção é muito se arranha o ritmo de palavras e a nificação de palavras, o que é importante. Mas eu tive muito certeza. Temos de ver uma palavra e não sei como, em primeiro lugar, quando eu pronunciei, então essa palavra vira um pouco mais difícil, que tem duas sílabas ou três sílabas e tem um pouco de problema. Então, temos de ver uma palavra que passa o ciclo 1, não sabemos quando a parte de uma palavra de uma sílaba para se não pronunciei a palavra corretamente. que é algo mais simples. O buque é simples, mas não é que nós estamos começando. Então, é importante para que eu fui chiquito, mas nós começamos a ser muito diferentes palavras. Quando eu tenho um buque, por exemplo, eu tenho dois, eu tenho dez. Também são palavras, mas a palavra dez. Você escuta? Não, agora eu tenho um vocabulário amplo de emoção. O buque é importante para que eu seja maior. Eu sou educadora e guia de creche, preescolar, comecei a preparar emoção, e eu tenho amor para o buque. É um buque de um plato muito bonito, que eu tenho um buque de um plato muito bonito, com o suco duro. Mas é simples, porque eu tenho uma espécie de roupa, e eu tenho um buque de um plato, e eu tenho um plato muito bonito, porque eu tenho um buque de um plato muito bonito. Então, é simples, e eu começo a trabalhar com a frase. A frase é simples, de duas palavras, de três palavras, de quatro palavras, e depois eu começo a pensar, quando eu tenho um buque, um buque de um plato muito bonito, um buque de um plato muito bonito, que eu tenho um plato muito bonito, e muito desenvolvimento.